A carência de 100% da dívida dos estados com a União até o final deste ano foi o assunto da coletiva de imprensa na manhã de hoje no Palácio Piratini. Eu acredito sim que essa é uma boa notícia, é uma grande notícia para o nosso estado e por isso a minha primeira mensagem é de gratidão a todas as gaúchas e a todos os gaúchos. Ainda há um longo caminho pela frente, mas passo a passo, com perseverança, com muita disposição, com muita vontade de acertar, eu posso garantir, nós vamos sim entregar um estado mais ajustado e um estado melhor para todos os gaúchos. Um estado mais moderno, mais voltado para as pessoas, menos voltado para si mesmo e também um estado mais desenvolvido, porque todos nós temos que trabalhar junto para superar as dificuldades do estado do Rio Grande do Sul e as dificuldades do nosso país. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, explicou o que este acordo representa em números para o estado. Nós temos aí 4 bilhões e 600 que nós vamos deixar de recolher nesses próximos dois anos, isso é extremamente alentador e favorável e nós teremos ao longo dos anos 50 milhões a menos por conta da prestação do serviço da dívida mensal. Esses 50 milhões de benefícios decorrem por conta do alongamento de 20 anos que nós estamos fazendo da parcela da dívida.